Parou, 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 já vai bater, já está aí embaixo a prender. Estamos aqui com o primeiro problema aqui na casa, já começa bem. Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive, o meu nome é António, se és novo no canal, já sabes o que tens de fazer agora mesmo, carrega já aí embaixo no botão de inscrever, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me também nas redes sociais para estar a parte das novidades todas que eu trago aqui ao meu canal. Hoje vamos aqui a mais um vlogzinho pessoal, estou aqui em minha casa, não estou na nova casa, estou aqui em minha casa, tenho que ir tratar do meu cartão de cidadão, vou hoje tirar o meu novo cartão de cidadão porque isto aqui já caducou faz muito tempo. Vamos de Toyota novamente, para variar, vejo, quer poupar, anda Toyota. Minha mãe anda aqui com o banco pessoal, eu sou também a ver, minha mãe anda aqui com o banco de uma maneira, eu nem percebo como é que ela conduz assim. Eu logo à noite vou para a casa novamente, é com o pessoal e vou voltar para lá. Eu quero agradecer a vocês todos pelo apoio no vídeo da nova casa. Pá, esta experiência vai ser incrível, estou a adorar, estes poucos dias que estou lá, estou a adorar, tem sido extremamente, pá, algo descomunal que eu não estava nada à espera e estou a adorar esta experiência e como eu vos disse, tenho muito mais conteúdo a partir de agora, incluindo vlogs, etc, etc. No fim do dia vamos lá para a casa e vamos, claro, levar o TT, porque eu ainda não levei o TT nenhuma vez para a casa. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou levar o meu TT para a casa e eu acho, pá, pelo que eu tive a olhar, que o carro não tem problemas de entrar naquela casa. A casa tem ali uma rampa, parece-me meio manhosa, mas a partir não vai para o marinho. Mas já pessoal, se vocês gostam de acompanhar este vlogzinho, obrigado a todos vocês pelo apoio que vocês me deram naquele dia da nova casa aqui do pessoal e já sabem bem que é, acompanhem aí, que vocês estão a gravar o dia todo, que a partir de agora é estar sempre aqui a gravar vlogs, conteúdo diferenciado. Quero que vocês tenham ideias aí do que é que vocês gostaram de ver no canal, quero que vocês também deem ideias de vídeos que vocês gostaram de gravar assim como só da casa, digam-me que é o máximo que é para ter uma ideia, porque, pá, é importantíssimo que eu veja os vossos presentários e eu conto com o vosso apoio, por isso já sabem como é que é. Bora lá e que será! Saí agora mesmo lá de dentro, de onde fui fazer o cartão de senzão. Pessoal, vocês não têm noção do quanto rápido foi isto? Tipo, é estranho, porque eu nem sequer tive que tirar a foto, foi só mesmo chegar lá a dizer o que é que era e ele deu-lhe o meu cartão de senzão e ela deu-lhe outro papel a dizer que já está, é só o último que pagar e está feito. Nem sequer tenho que utilizar uma foto que já me deu a fazer até mais 5 anos, mas nem se foi preciso, olha, o que importa é ter estes 5 condições, porque ele já estava caducado e agora sim já está tudo tratado. Por isso pessoal, continuem a acompanhar o dia, vamos agora ali a casa, porque tem algumas coisas para fazer ainda, no entanto, já sabem o que é, continuem a gravar ao máximo e vocês acompanham aí como sempre, sim! Estamos em casa e pessoal, é estranho, mesmo que eu saí de casa, tipo, ainda há uns dias, atrás, mas a noite passada vim aqui dormir e é estranho já chegar aqui a casa, tipo, saber que as coisas já não estão no mesmo sítio. O meu quarto, para quem viu anteriormente vídeos e tudo, vejam como é que está agora, tipo, totalmente diferente, está tudo vazio, como vocês podem ver, e aqui também esta menina que me deixa muitas saudades, esta aqui pessoal, esta menina aqui, esta aqui é que é complicado, eu sinto de uma falta desta menina aqui, sabe? Esta aqui é um dia deste que não vou levar lá a casa, eu meio que não quero, mas é uma coisa que não vale. Pois é, as coisas mudam, estamos agora numa nova fase, estamos a lá na casa agora, uma nova casa e isto tudo para aumentar a qualidade do canal, melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais e cada vez mais criar mais conteúdo e isso é o que vai acontecer a partir de agora em diante, vamos estar a ver muitos mais vlogs, só quero comprar de uma coisa, eu lanço normalmente 3 vídeos por semana, eu vou tentar lançar mais, não prometo, mas vou tentar, no entanto, quero que entenda uma coisa, é normal a partir de agora o conteúdo ser um bocado diferente, ok? Vou gravar vídeos com o pessoal, vou gravar vlogs diferentes e tudo, vou gravar mais estilo lifestyle, ok? Nunca deixando os carros de parto, nunca, 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 mas vamos gravar vídeos mais lifestyle, por isso, vêm vídeos muito diferentes, mas vai-se a ser nas tops, por isso, já sabem o que é, continuo a acompanhar aí, eu estou um bocadinho cansado, vou dormir apenas uma horinha para descansar, quando dormi lá grande coisa e logo vamos para a casa e vamos lá ver o que vai acontecer lá na casa também, por isso, vou descançar agora um bocadinho e acompanhem aí, daqui a pouco já falamos. Adivinhe quem disse que ia dormir apenas uma hora e dormiu cerca de 4 horas? Pois é pessoal, fio, adormeci aí, mas entretanto, vamos agora a pegar no TT e fazer-nos à estrada, vamos lá para a casa até com o pessoal, já está na hora, vou agora então só tomar um banho e preparar-me para já ir para a casa, por isso pessoal, continuo a acompanhar aí, vamos lá ver o que é que se vai passar lá em casa, porque eu ouvi dizer que hoje já temos net lá em casa, porque nós ainda não tínhamos net, ouvi dizer que sim, mas já sei como é que eles são os bonicalhões, por isso eu não sei o certo ou não. Bem, já estamos aqui com o TT, aliás, dá logo para perceber pelo trabalhar, não é pessoal, assim ó, dá logo para perceber, eu dispo, ó, estamos agora a ir para a casa pessoal, vamos agora chegar lá a casa, pelos bichos, como eu vos disse, hoje já temos net, esperamos bem, sim, não é? Esta zona aqui é sempre trânsito, é bastante complicado, nós estamos agora a ir, ok? Estou agora a caminho então de casa, quando lá chegar, eu até, é assim, eu vou, quando chegar a casa, vou pôr o carro dentro de casa, obviamente, ou até vou pôr o pessoal, ou roubaram assim para vir cá fora a filmar, a ver se o carro passa bem, que assim já fica registrado o momento, a ver se conseguimos pôr o carro dentro da garagem, espero bem que sim, espero bem que sim, por isso, vamos lá ver, continuam a acompanhar aí, até já. Ruben, achas que o carro está aqui em casa, o que tu acha? Se entrar é... Sim, estou, 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 pessoal, vamos ver, vai ser a primeira vez que eu vou meter cá dentro, este passeio é muito complicado, mas ele aqui, eu tenho quase que saber o que passa, agora lá dentro, que ele faz aquela inclina, isso é que acho que é mais complicado, vamos lá ver o que é que vai dar. Caso o carro não entre, a minha única opção é deixar ele na rua, ou então ir a casa e ir buscar o Toyota, mas espera bem que ele entre, caso não, olha, vai ter ferro aqui na rua, mas vamos lá tentar, faz o Ruben bem a ajudar também, vamos tentar por o carro cá dentro e seja o que Deus quiser, acompanhem aí. Ando Ando Certamente Janou Continêm mais um bocado, pode ir, ando, ando, anda, plains, ando, vêm para, anda. Ando, ando. Parou. Canaram mais um bocado? Anda. Mais um bocadinho. Parou, 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 parou. Vai prender-se? Vai. Cá está em baixo a prender. Não é possível, não é? Não é possível, pessoal. Viste que era o que eu estava mais ou menos a contar? O problema é aqui, que já estou a ver. Este aqui é o problema. E lá em baixo também não deve ser fácil. Lá em baixo também não deve ser nada fácil. Bem, das duas uma. Ou o carro fica a dormir aqui fora, ou vou ter que levar a casa e tocar para outro. Tem que arranjar uma solução. Nós temos que arranjar uma, deve resolver isso. Arranjar umas lombas, ou se não há assim. Por algo que dê para fazer o carro. Ou estender ali com o cimento, não sei. O carro. Ou vocês sabem que eu não gosto de deixar o carro fora. Aliás, eu nunca deixo o meu carro na rua. Nunca, nunca. Mas pronto, pessoal. Vou ter que arranjar uma solução. Não sei o que vou fazer agora. Mas já falamos lá dentro. Vou pensar aqui. Já falamos lá dentro. Estamos aqui no dia seguinte. E ontem, pessoal, fiquei com uma cabeça que nem sequer chegou a gravar mais nada. E para dentro de casa, fiquei tempo todo a matar naquilo. Porque para mim este tipo de coisas deixam-me revoltado. É verdade. Eu sei que é por ser culpa minha por ter o carro baixo. É verdade. Mas também, tipo, as pessoas ficam neste tipo de rampas. Não é só aqui numa casa como estas. Mas tipo, em várias estradas que existem aqui em Portugal. Vários sítios por onde nós vamos. Se uma pessoa comprar mesmo um carro que seja original. Aquelas pessoas que têm tipo carros como Lamborghinis e isso. Não conseguem passar em certos sítios. Estão a ver? É que ele está muito a pique. Vamos ter que arranjar uma solução para ver o que podemos fazer. Porque claro que a casa não foi feita. É pensar que vai entrar aqui um carro baixo como o meu. Obviamente. E eu compreendo perfeitamente isso. Mas vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Vamos tentar arranjar alguma solução. Sei lá, lombas ou coisa assim. Algo tem que ser feito. Porque o meu carro lá fora não pode estar a dormir. Eu não gosto disto. E basicamente já me deixou suficientemente chateado. Estamos aqui com o primeiro problema aqui na casa. Isto já começa bem. O primeiro problema já aqui. O TT não entra aqui. Isto para mim já me deixou muito chateado. Não se esqueçam de apoiar este vídeo aqui. Deixar o vosso apoio nos comentários afixados. São aí em baixo pessoal. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Já sabem como é que é. Muito conteúdo aí por aí pessoal. Vamos ter que arranjar uma solução para pôr o carro cá dentro. Obviamente. E vou conseguir. Obviamente. Tem que haver alguma solução. Nem que tenha que subir o carro. Por isso. Já sabem. Deixem o vosso like. Comentem muito. Partilhem. E acima de tudo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.